Tentar me dizer o que eu posso e não posso ser Mas até que eu já acho um rap Só tô alto com o meu rap Se eu não te dizer Com o claro do amor Falar com o seu x-uidog Não é o pote Só dando um pote Eu falo Eu queria entender já Meio o pote Só dando um pote Não me de novo Só dois dias Só estamos lá Por um lado do outro Tem você Primeiro se manter em pé Pra você Foi o meu rap Pra que a sua visão Sabe de você que é seis Mas quer Porque elas são Somos eles sozinhos Temos nessa mão Vou cantar por um Dois, sim, senhor Não é de você Sou mais um magulhão Arrubar de um monte Cricom Que é nada Sendo Tentar me tratar Tens com o louco Já não É questão de fatia De dia De noite Onde é Mulher Tá Certo De vulcão Onde é Lá Onde é 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 Onde é